Então, mas olha lá, você, diga-me lá, desculpe lá que agora até estou... Tem mesmo a certeza que isso não é nada, não é brincar ou assim, Paco? É porque, é pá, isso parece-me da fruta, não é? O cliente é que sabe a quantidade de fruta que quer. Descanse. Não é a pessoa ter problemas em pagar? Pois, eu dificuldades também não senti, se é que está-me a entender, não é? Mas realmente, é pá, é que a gente não fez mesmo nada. Eu não sei como é que isto... Aquilo basicamente, eu estava ali a fazer babysitting, percebe? Babysitting? Pois, o que é que eu lhe diga? Os nossos clientes têm por vezes gostos muito peculiares. Pois, é isso. Então, e agora... Agora é para ir todos os dias, é isso? Então, o que é que eu lhe respondo? Ao cliente. Todas as noites. Todas as noites. Desta semana. Pelo menos desta semana. Olha que se isto correr bem, tenho aqui uma mina de ouro. Nada mal para um serviço de babysitting, não acha? Pois, olha que se lixo, não é? Que se lixo sim, que se lixo não. Não, que se lixo sim. Ótimo. Fico muito contente. E o nosso cliente vai ficar ainda mais contente. Obrigada. Prontos. Tu? Tu? Fónix? Fónix? Epa!